Vem cá, vem cá Aqui, ó Oi, sai daqui Foi mais que eu disse que vocês estavam aí E aí, pessoal, quem fala é o Davi Tô trazendo um vídeo de Roblox dessa vez O Kaique tá aqui, ele é um amigo meu da escola Fala aí, galera O meu nome no jogo é Davi Alchem Figueiredo Não tem nada a ver com meu nome de verdade Era o único que pegou O meu nome, galera, é Kaique State Onze Tá, cadê você? Ah, já sentei aqui na cadeira, já tô na mesa Espera aí, velho, espera, sai daí Onde o dia tá começando? Pessoal, bota aí nos comentários Hashtag Kaique sabe a noção do tempo Bota aí O meu canal é Kaique Lendo Play, tá? Eu sou homem folha, tô aqui no vídeo Você, meu Eu sou homem folha, eu tô no canto Ali eu Já, entra aí Senta aí nessa Nessa? É Só fica indo pra frente Já sentou aí? Eu já, peraí, eu saí aqui rapidinho pra você Pronto, pode ir Pronto, eu já fui Já foi? É pelo outro lado, meu irmão Sai aqui pra te ensinar É por aqui Onde eu tô Nossa, velho Chegou aqui o Manueira Agora é sério, Danilo Se prepara Dá pra sair por aqui Quando você entrar na moção Você vai se deparar com um bicho Que vai correr atrás de você Sai pra fora Sai pra fora Já saí E aí Eu te vejo Eu te vejo E aí, vizinho Tá, vou pegar o carro ali Quer dizer, eu vou tentar, né? Por quê? Tem um cara que quer Manueira aqui Opa, ganhei um negócio É isso Às oito da manhã Chegava O que é isso, tio? Ok, chegou Chegou a noite Sai da frente mesmo Jesus Peraí, você já entrou no carro? Eu tô no outro Ah, tô aqui Abre a porta Oxi Eu buguei por fora Peraí, velho Eu tô entrando no carro aqui Eu vou abrir a porta aqui Pô, eu já tô saindo do carro Pronto, abri Eu já tô aqui pro cara Eu tô aqui Peraí, sai aí do carro Sai do carro e vem pro meu Você tá aí? Tô aqui, ó Entra nesse carro aí, tá vendo aqui, ó O carro que tá vazio, vai Vai atrás aí Tô aqui Corre, Kaique Deixa o pessoal aí Todo mundo Foi morrer Kaique Eu tô aqui de casa Kaique, percebeu uma coisa O quê? Eu tô travado Ah, não, velho Ah, não Aqui estamos Na tanta ceia 2.0 Mas quem é? Gente Vai, vai atrás de mim, mano Mano Vai, 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 Davi Vem, vem A menina tá parada Sai do carro e sobe Vem Vem pro meu carro Socorro Socorro Velho Socorro Chama Ela não deixou de dirigir o carro Velho, essa menina é burra demais Socorro Tão sequestrando Não dá pra pular Não dá pra pular, velho Olha o nome da menina Nutelinha 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 Ela Você tá lá na frente Olha o tricarro Mas não vai Mas não vai É o que ele escreveu Meu Deus Ô, sua mula Vem, esse é o vídeo mais retardado de todos Vou mandar ela deixar eu dirigir Nossa, que legal é Como faço pra pular desse carro? Deixa eu te ver Tá me inscrevendo Tá fazendo ela deixar eu dirigir Deixa eu dirigir E mesmo sobre tu A mulher tá louca Meu Deus, velho Pera aí Ela pegou uma bifurcação Ô, Kaique Ela pegou uma bifurcação Tá indo pro lado certo? Sim, tá Só vai aparecer na frente da moção Quando você pega uma bifurcação Que é um atalho Qual que é? Aqui, cheguei Como faz pra pular? Prepara pra correr Galera, eu gravei um vídeo No meu canal também Para! Aconteceu isso Pronto, tá aí Velho, me estarei na rua Não entre na moção ainda Eu sou o homem sem pernas Velho, a menina tava brigando comigo E daí? Eu sou o homem sem pernas Nessa coisa Ela tá aqui Ei! Que isso, velho Você morreu Você morreu Meu Deus, a porta abriu Meu Deus Ô, velho Como funciona essa munição daí? Tá, ó Eu gravei um vídeo assim também Vamos ver se entra no carro Sai, sai, sai Se prepara pra correr Se prepara pra correr Porque um bicho Aquele Bicho vai te matar Rápido, entra Cuidado Cuidado Calma, calma Cuidado Você vai ter que correr bastante Ó Quando o bicho vier Corre pra lá pra cima Tá Vai, entra aí Você tem que entrar aí dentro Espera aí Tá, o jogo tá bugado O meu jogo tá lagadão Você entrou já? Já Pronto, pronto Agora você espera Tá vendo esse boneco aí? Aquele preto lá? Sim Então aquele ali Ele vai sair andando E depois Ele vai aparecer com a roupa toda preta E com uma máscara branca Começou o flashback É, e aí você tem que começar a correr Apenas corre E não, deixa ele te matar Tá Ó o cara Uma menina até Vai, aceita, aceita Ela me pediu Tá Gente, aceita também Novo amiguinho Que puxo feio É, e você vai ficar com mais medo Ei, não sinto medo Não, sério Se prepare pra correr Porque você vai subir lá em cima Você vai virar A direita Vai ter que entrar em um quarto E é isso E depois você vai ter que voltar Correndo e tal E depois ele vai aparecer E vai te matar Que puxo feio Mas já fica com um botão Tipo pra correr Aí ó Vê como ele vai sair andando Presta atenção galera Que ele vai sair andando Aí, aí, aí Tá vendo Ele sai andando E aí libera pra você poder sair Claro que é maconheiro Claramente ele foi pegar maconha E aí ele vai aparecer ali parado E quando você for Você já fica assim Já pra correr Eu tô te vendo Tentei pular Não, não dá não Não, não dá não Na hora você próprio sai Acabou Zer é o jogo Estamos parados Ah, começou Não, não Tira esse negócio Não aperta aí Não vai adiantar de nada É tipo pra pesquisar Armas, essas coisas Não vai adiantar não Quando a porta abrir aí Quando a porta abrir Que tá Vai Vai Será que dá pra comer urubum? Rápido Fica no botão de correr já Não, não, não Como é que faz pra correr? Não, só fica assim ó Tipo pra correr Pra correr Vai, tá vendo? Velho Só fica no botão de correr Sim Quando começar uma musiquinha É porque tá dando errado Já tá correndo Não, botão tá Você para mano Você vai correr Quando a gente morrer Dá pra gol o vídeo Eita Começou Quando desbloquear É porque já dá pra correr Tá Tá Eu tô no local Tipo pulando Você não sabe como eu tô Vai, vai, vai Começou Continua correndo Não, olha pra trás Não Não, não, não Jesus Velho, entra no quarto Entra no quarto Isso Entra no quarto Ô Jesus Sai daqui Socorro Sai Tá, eu vou entrar aqui Sai Pera aí, Davi Você tá lá embaixo Eu tô no botão Tá falando assim Você vai morrer Tem um gado aqui Me perseguindo Meu Deus Nossa, esse vídeo Foi Valeu A gente morreu O vídeo vai ficando por aqui Vai lá no canal de Kaique Eu vou deixar na descrição E gente Se quiserem que eu traga mais Roblox Tem alguns Esquetes de FNF Por cima E a gente pode trazer E mostrar Eu vou desbloquear Todos os animatrônicos Menos do FNF Eu descocegui Eu descocegui Com o botão E tem um negócio lá Então pessoal Lembre-se de se inscrever no canal Dá like Compartilhar Até pro seu cachorro Valeu Falou Falou? E o que? E falou Tá, e falou Falou Que merda Falou no canal de Kaique Tchau Falou Falou